Olá, está começando mais um Plano de Jogo E vamos aos destaques desta segunda-feira Brasil se despede das vítimas do voo da Chapecoense Fluminense e Nacional fazem jogo de abertura da Copa Ipiranga de Futebol Sub-20 Atlântico bate a CBF de virada e conquista o título estadual de futsal da Série Ouro Chapecó viveu no sábado um dos momentos mais tristes da sua história Foi o momento de despedida para as vítimas da equipe da Chapecoense mortas na Colômbia O avião da Força Aérea Brasileira com os corpos dos jogadores, integrantes da comissão técnica e jornalistas pousou às 9h30 da manhã no aeroporto de Chapecó O segundo avião chegou 20 minutos depois Os corpos foram recebidos com honras militares e salva de tiros Cobertos com a bandeira da Chapecoense, os caixões foram levados para os familiares O presidente Michel Temer participou da cerimônia No aeroporto, os corpos seguiram para a Arena Condá e um cortejo pelas ruas de Chapecó Mesmo debaixo de chuva forte, os torcedores saudaram os atletas No gramado, os caixões foram colocados lado a lado e uma estrutura montada para familiares e amigos Das arquibancadas, os torcedores se despediram dos ídolos Do local que eles vinham para comemorar gols e vitórias, hoje foi dia de começar a saudade A dor é muito grande e a emoção também Tiraram a nossa alegria Mas estamos ali, né? Fazendo parte, fazendo parte na nossa Chape também A gente encontrava os jogadores direto na cidade, na rua, na porta da escola Era como se fosse da família, então a dor é muito grande Esse momento aqui é um último, um até logo, vamos dizer assim Eles vão estar lá em cima olhando pelos que vão estar no lugar deles O presidente Michel Temer também esteve na Arena Condá O momento mais emocionante foi quando os nomes dos atletas foram anunciados Delfim Pado Apeixoto Filho O Cezinha Maurinho Este menino representou o índio, o mascote do time O presidente da FIFA, Jano Infantino, também participou do velório coletivo A cerimônia terminou com uma salva de tiros E a esperança de que a chapecoense vai se reerguer É, muito emocionante esse velório coletivo E neste sábado começou a primeira Copa Internacional Ipiranga Sub-20 Fluminense e Nacional de Montevidéu fizeram um jogo inicial no Parque Esportivo da PUC aqui na capital Bom, vamos falar então de um outro assunto 20 equipes disputam o campeonato organizado pela Federação Gaúcha de Futebol Frio, chuva, gramado molhado Nada disso condizia com a descontração dos uruguaios nas arquibancadas Eles seriam os primeiros, junto com os cariocas, a darem os primeiros toques na bola Neste torneio que ganhou destaque nas categorias de base do país Esse torneio eu considero até muito melhor que a Copa São Paulo Porque você só enfrenta times grandes E agora nessa nova formatação você ainda vai enfrentar times sul-americanos Que às vezes a base tem dificuldade Mas a região sudeste, norte, nordeste Dificuldade de jogar contra os times sul-americanos E esse torneio está nos proporcionando jogar com outras escolas Isso ajuda muito na formação Antes do início da partida, uma homenagem às vítimas do acidente na Colômbia Com direito a escudo nos uniformes, nas tarjas pretas E a execução do hino da Chapecoense nas caixas de som A pito do árbitro, pontapé inicial E está aberta oficialmente a primeira Copa Ipiranga de Futebol Sub-20 Um torneio que, na verdade, é a sequência de um trabalho Que a FGF vem realizando há 10 anos em todo o mês de dezembro Mas nesta edição, uma novidade bastante expressiva Além de 15 equipes brasileiras Há também a presença de 5 equipes do futebol latino-americano Além do Nacional de Montevideo Também participam dos estrangeiros O Penharol O Atlético Rafaela da Argentina O Toluca do México E Universidad de Chile Uma grande oportunidade para conhecer outros estilos de jogar futebol O campeonato já foi conhecido como Brasileiro Sub-20 Tem como maior campeão o Cruzeiro, com três títulos Grêmio e Inter conquistaram duas taças cada um Nesta edição, os 20 times estão divididos em quatro grupos Cada um deles com pelo menos um estrangeiro Os dois melhores de cada grupo passam para as quartas de final A federação assumiu esse torneio que antes era uma Copa Era um campeonato brasileiro Sub-20 Depois a CBF nos cortou Nos tirou Nós buscamos o patrocínio da Ipiranga Eles bancam para nós E trocamos o nome E em cima disso aí É todo feito pela FGF Toda a logística Busca de hotéis Treinos Buscar os times Fechar os negócios Toda a responsabilidade da Federação do futebol Esta é a primeira edição de cinco Que a FGF e a Ipiranga vão realizar do torneio Que vai este ano até 18 de dezembro E promete emoções Seja na prestação de homenagens a quem partiu Seja para vibrar com quem ainda está neste mundo E é por isso que se diz por aí Que futebol é mais que um esporte No primeiro jogo da final do estadual de basquete masculino em Venâncio Aires O Caxias venceu o Guarani por 83 a 71 A próxima partida está marcada para sexta-feira em Caxias do Sul Se vencer O time de casa fica com o título gaúcho Já no estadual de futsal O Atlântico de Erechim comemorou o título Após virar a partida sobre a CBF em Carlos Barbosa O time de Erechim conquistou o tricampeonato da Série Ouro Ao vencer de virada a CBF por 2 a 1 Foi a quinta vez que o título foi decidido pelos dois clubes Com apoio de mais de 2.700 torcedores Carlos Barbosa saiu na frente com o gol de Murilo Mas o Atlântico reagiu com gols de Quequé e Lé Final de partida E o time de Erechim vesejou o seu terceiro campeonato nos últimos seis anos A Associação Leopoldirã Juvenil ganhou neste domingo O título da GEDOR Interclubes Infanto Juvenil de Tênis Disputada em Porto Alegre Depois de quatro dias de muita disputa A Associação Leopoldirã Juvenil somou 50 pontos na contagem geral O Grêmio Náutico União, campeão em 2015 Terminou em segundo lugar com 34 pontos Apenas dois a mais do que a Sujipa, terceira colocada O Recreio da Juventude de Caxias do Sul ficou com a quarta colocação com 28 pontos Enquanto o Avenida Tênis Clube de Santa Maria Foi o quinto colocado com 4 pontos Cerca de 40 equipes participaram da competição Vamos ao intervalo e na volta o assunto é Futebol 7 Já voltamos No plano de jogo a gente recebe o Rodrigo Dias Que é presidente da Liga Porto Alegrense de Futebol 7 Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem Prazer te receber aqui novamente Neste domingo encerrou a Copa Tia Fiquei sabendo que bombou o evento, é isso? É verdade A gente faz dois campeonatos longos durante o ano E esse ano a gente resolveu mudar um pouquinho No final do ano Como muitas equipes elas querem esse acesso à série bronze da federação A gente fez dois torneios curtos no final do ano Então a Copa Tia se encerrou ontem E final de semana que vem agora já começa a Copa Farroupilha também Que é sábado e domingo E essa Copa Farroupilha foi meio que de última hora Pra ter espaço pra todo mundo que ficou de fora É, exatamente assim A gente faz o laçador no começo do ano E o municipal no segundo semestre E muitas equipes entram em contato querendo jogar a federação Então a gente fez a Copa Tia E por incrível que pareça Em 24 horas a gente encerrou as inscrições 32 equipes E muitas equipes ainda entrando em contato E a gente resolveu abrir a Copa Farroupilha E entrou mais 32 equipes Então em três finais de semana a gente colocou 64 equipes 64 equipes Quantos atletas representam esse número aí? Na Copa Tia foi quase 800 atletas agora que a gente cadastrou Nessas 32 equipes E na Farroupilha não vai fugir muito esse número também não A gente tá já cadastrando os atletas ali pra jogarem sábado que vem agora E vai ficar em 700, 800 atletas também E essa, tanto a Copa Tia quanto a Copa Farroupilha São classificatórias pra série bronze do estadual de 2017 Quantas vagas as duas competições garantem? A Copa Tia deu quatro vagas, né? E a Farroupilha vai dar mais duas vagas pra federação em 2017 Ah, interessante E quem foi o grande campeão da Copa Tia? Foi bem disputado ontem os jogos, né? A gente começou domingo retrasado com a fase de grupos E domingo agora, ontem, a quarta de final, semifinal e final E com jogos assim que o pessoal que foi lá assistir Viu que é um futebol de grande qualidade E a grande campeã foi a equipe do Curitinga, né? Da Restinga Jogou contra o time das antigas E ganhou por dois a um a final na Copa Tia E esses clubes dentro do Futebol 7, eles têm uma tradição? São clubes já com alguns anos de... Na verdade a Liga, a gente tem o intuito de fazer aquele grupo de amigos Que jogam aquela bolinha sem muito compromisso Eles virem jogar um campeonato competitivo E a gente considera a Liga como se fosse o pré-vestibular para a federação Então a gente prepara as equipes, ensina como é que é a postura A gente ensina os treinadores a como se portar na beira do gramado ali E os atletas também que... A gente fala que é jogar futebol, né? Sim É um negócio de violência, é para levar a torcida, levar a família, levar filhos, né? Envolver comunidade, né? Exatamente Porque é um número muito grande de equipes São 64, tu falou 800 atletas Então tem equipes jovens e equipes mais tradicionais dentro desse contexto Isso, pega a federação assim Ela tem equipes como o Grêmio, o Inter Aí joga a Imoré Pega as equipes de mais tradição, assim, né? Então a gente pega essas equipes que estão começando E para mim foi muito gratificante esse ano Ver que as duas equipes que foram para a final da federação esse ano Tanto da série especial da federação, a Laú e Amigos do Morro Começaram comigo na minha liga Que legal Há quatro anos atrás Então quem diria que daqui a pouco um grupo de amigos aí, né? Chegue na federação, passe por série bronze, prata, ouro Chegue numa série especial e se torne campeã, né? Que coisa boa, um orgulho E onde é que vai ser a Copa Farroupilha? É aberto ao público? Aberto ao público Vai ser na Map Sports É ali no Jardim Vila Nova O endereço é Rua Elia Fernandes Presser Número 87 Começa sábado já, desde de manhã, o dia todo Começa sábado, vai o dia inteiro Dá para fazer um churrasquinho lá, um sambinha Dá para fazer um churrasquinho lá, pode chegar lá que a gente vai orientar direitinho o pessoal lá Então tá, eu conversei com o Rodrigo Dias Que é presidente da Liga Porto Alegrense de Futebol 7 Nós ficamos por aqui Lembre que você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet É só acessar o canal da TVE no YouTube Até amanhã Plano de Jogo Apoio Cultural SESC A força do Sistema Fecomércio ao seu lado